Falar do Natal é falar do início do plano redentor de Deus em relação à humanidade e quando nós falamos isso, nós necessariamente precisamos refletir sobre a encarnação do Deus que se fez carne. Essa que é a questão, parece complexo, mas é a fé na divindade de Cristo Jesus que nos torna cristãos e que nos faz celebrar essa data tão especial. Então, Deus deu, Deus deu o seu Filho unigênito, diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Natal é doação, Natal, e o exemplo disso foi o próprio Deus que se doa e essa passagem de Cristo Jesus na face da terra é fundamental para a história da nossa humanidade. Por quê? A Bíblia também vai dizer que toda a humanidade pecou, foi destituída da glória de Deus e necessariamente, sem exceção de classe social, raça, enfim, todos necessariamente carecemos da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. E aí Obrigado.